E agora vamos fazer a pergunta chave aqui do podcast, que pra você pode ser uma resposta muito simples, mas pro monstro e pra muitas pessoas que estão assistindo não é. Por que não hormonizar? Por que que você chegou nesse assim, foi falando não vou hormonizar? Sendo bem sincero com vocês, eu já pensei no passado. Eu acho que na cabeça todo mundo já passou. Tudo natural já pensou na coisa errada. Eu acho que hoje talvez tem moleques que vão iniciar e talvez não vai ter essa sensação, sabe? Tipo, será que um dia eu vou hormonizar? Porque já tem pessoas que conquistaram o físico bom e já se tornou uma inspiração pra esse moleque. Mas, pô, eu comecei a treinar ali em 2017. 2016, mais ou menos ali. Era só o Caio e só? Era só o Caio, entendeu? Então, pô, tinha aquela questão, pô, atingir o limite natural, acreditava que existia um limite, parava de evoluir e depois hormonizar, no caso. Mas só que eu fui evoluindo, aí teve aquela virada de chave com o treino correr de 18 anos, comecei a adquirir mais conhecimento, entendi mais sobre hipertrofia e tudo mais e vi que o meu físico não parava de evoluir, sabe? E, pô, eu me tornei um destaque no meio, por ser natural, por ser vegetariano, tornei inspiração pra milhares de pessoas e, tipo, também a questão ali do hormonizado em si, é o que eu vejo, sabe? Eu respeito todo mundo, cada um segue o seu caminho, no caso, né? Mas eu não gostaria de influenciar, tipo, eu tenho um irmãozinho de 6 anos, sabe? A ele tomar as paradas e também não gostaria de influenciar o meu filho, tá ligado? A tomar as paradas. Então... Então, colateral e desejado. Eu não gostaria de ver ele fazendo isso, sabe? E, cara, essa é a minha visão, sabe? Até a questão de lifestyle e tudo mais, pô, eu gosto de fazer trilha, eu gosto de jogar futezinho com os brothers, tá ligado? Eu gosto de viver a vida e, pô, o cara pesando 130 quilos, o cara não consegue, sabe? É, você fica inapto, né? Fazer várias coisas, quando você realmente vira um bodybuilder ali, genuíno, usuário. Exatamente. Então, essa é a minha visão, né? Inclusive, teve um corte, né, do Léo Strondon desses tempos aí que ele veio aqui. Semana passada. Exato. Que ele falou ali, tipo, da... Obviamente, ele começou a utilizar muito cedo e tudo mais. Lá atrás também não tinha informação e tudo mais. Mas ali ele passa, alguns colaterais, né? Que ele passou ao decorrer do processo, né? E... Tem essa questão, sabe? Também que... Você não tá disposto a pagar o preço dos colaterais em troca do físico? Não, não. Eu prezo muito pela saúde, qualidade de vida, sabe? E, cara, o meu físico já é muito acima da média, sabe? Muita gente duvida, né? Então, já... Sim, sim. Já é um bom ponto. Exato. E eu não tenho aquela pretensão de ser olímpia, sabe? Eu acredito que, sim, se eu hormonizasse, eu poderia ser um atleta de destaque no ramo hormonizado. Eu acredito nisso. Por conta até do físico que eu conquistei até hoje, mas não é a minha pretensão, sabe? Eu quero construir esse legado, essa geração e influenciar positivamente pelo caminho natural. Respeito, novamente, respeito, cada um segue o seu caminho, mas é esse o propósito que eu gosto de levar, sabe? Isso que eu ia te perguntar, você nunca se perguntou assim, puta, se eu hormonizasse, eu podia ser pró, podia ter um patrocínio maior, podia... Nunca foi sua vibe essa. Você nunca quis ser um olímpia, nunca quis ser um... Tem um destaque, assim, a nível profissional. Profissional. Tradicional. Tradicional, que é o hormonizado. Não, não... Tipo, no passado, sim, no passado, sim, mas depois que eu mudei a minha cabeça... Depois que eu mudei a minha cabeça e tal, amadureci mais, não tem essa pretensão. O clamor de você pisar no palco do Olímpia. E até uma questão de patrocínio, muita gente acha que, tipo, pô, físico, obviamente, físico chama, às vezes, o patrocinador, né? Por conta que ele busca um atleta. Mas o patrocinador busca retorno. Exato. Audiência, engajamento que você tem. Retorno financeiro, né? Então, é isso. É isso que eles buscam, no caso, né? Ah, isso concordo. Então, muitas vezes, o cara ser um influenciador, no caso. Eu sou atleta e também influenciador, no caso. Também empresário, tudo mais. mas isso, às vezes, para a marca, pode, né? Estar agregando muito positivamente, porque vai trazer mais audiência e tudo mais. Então, até para os moleques jovens, que acredito, só vai conseguir entrar em uma marca tendo um... Sabe? Sim. Então, não tem muito isso, sabe? E nunca aquela curiosidade, assim, hum, tô assim, imagina se entrar esse negócio, nunca a curiosidade de ver como o seu físico ia ficar. Nem, tipo assim, ó, tipo, pô, só um protocolo, só para ver como... Como que vai responder. Como que eu vou responder. Que, afinal, o Caio Botura, ele não resistiu, né? É, o Caio... Ele se rendeu. Ele se rendeu e provou que era natural, porque na hora que ele... Isso. Que ele jogou hormônio, o negócio... Até o Botura não resistiu o suco. Eu já imaginei, tipo, como é que seria o meu físico se eu utilizasse, sabe? Mas foi aquela questão que eu te disse. Tipo, depois que eu amadureci mais, eu vi que, tipo, pô, eu não quero isso para a minha vida, sabe? Sim, faz sentido. Então, eu acho que todo mundo já imagina, tudo mais, né? Pô, como é que seria? Mas isso, para mim... Sabe? Não tem muito... Até o físico que eu já conquistei hoje é um físico, tipo, me agrada pra caramba. Obviamente, eu quero mais. Eu quero seguir um caminho como atleta e treinador também. Mas... Você quer ser um bodybuilder profissional natural, nível... Exato. Mais profissional, nível profissional mesmo. Exato. Eu quero isso, mas também eu quero ser um treinador de renome, principalmente no fisiculturismo natural, sabe? Já estou me tornando, né? Estou formado na área, tenho crefe, tudo isso aqui. Você quer só seguir o caminho natural. A longo prazo, eu quero ser o treinador, sabe, de referência natural. Esse é o meu principal objetivo, no caso, né? Então... Cada um segue o seu caminho, no caso, né? Mas a geração, né? Que é a questão voltando lá. Todo mundo tem pra última causa que é o fisiculturismo, no caso. Então, independente de ser hormonizado ou natural, o que está sendo feito hoje, no fisiculturismo brasileiro, na molecada de base, a galera vai ver daqui uns 10 anos, a quantidade de gente vai estar no Olímpico. Sabe? É absurdo. Os moleques, hoje em dia, estão absurdos. E também é uma coisa, né? É um processo, né? Porque, assim, o cara, eu acho que ele deve entrar natural, deve seguir natural, mas às vezes, ele vai progredindo. Tem uma hora que ele quer harmonizar, tem uma hora que... Se o cara quer seguir uma carreira de atleta, o processo natural é esse, entendeu? Tipo, ninguém... Não é tão natural assim. É, ele vai deixar de ser natural, mas o processo normal é esse. Ele vai ter uma hora ali que... Mas a base do natural tem que vir muito forte pra ele. É. Ele não pode começar harmonizando, não pode comer. Tipo, ele não pode entrar na academia hoje e tá assistindo Monster Cash, entendeu? Ele vai, pô, assiste os vídeos do Twin, explicando as paradas, os seus vídeos. Aí, pra ele chegar no nível que ele realmente tiver decidido o que ele quer fazer da vida dele, e ir pro próximo passo, Mas a base natural tem que ser muito forte. Exatamente. Esse aí, esse aí? Esse daí. De oito anos também, muito novo. É do Pacho, hein? Agora foi pro Pacho, saiu do Tinica, foi pro Pacho. Olha o negócio da perna que você falou aí. Mas olha ali. Ele é natural ainda, o Pacho? É natural, natural. Ele vai no joelho, não sei se Pacho aí, só de você relar no Pacho você não é mais natural. Mas eu conheço, ele é um moleque muito bom coração. A perna tá foda, mano. Mas a gente fez trabalho de um ano com ele, né? Aí faltando umas sete semanas ali pra competir, o Pacho pegou ele ali. Mas, pô, moleque muito bom. Agacha bem. Ele subiu na federação. Também foi, subiu. Subiu contra o Matlau ali. Mas ele era bodybuilder, não era classic. Não sei porque ele pegou o clássico. É, ele tá com a estrutura boa, mano. Pode fechar aí. O Pacho, eu já tenho minhas dúvidas. É, pode baixar aí um pouco. Será que tem um agachamento dele com 200 quilos? Talvez só tem no YouTube, né? Olha o coneguinho, belezinho. É, o Aldeio tá de venda, hein? O Aldeio é um viado. Ele me chamou pra um treino, tem que treinar aí. Ali, aquela outra foto, também é outro moleque. Nossa, muito bom. Esse outro moleque também tá dentro do time, né? No caso, ali no campeonato tinha uma porrada. É, tudo time, cara. É que nem as biquíni com o Rai, com a Panainha. Tudo seu. Exato. Desce ali, o verdadeiro, rapidinho. Pode descer, ele tem um... Ele que é um moleque forte, mano. Eu acho que com 200 pessoas. Esse duplo de frente, porra, impressionante a estrutura do moleque. 18 anos? 18 anos. Porra, mano. E esse é um moleque que ele... Ele pensa em hormonizar? Ele quer? Da última vez que eu conversei com ele, sim. Eu respeito a decisão dele, é muito jovem, então... Ele tá com o Pacho, né? É, ele tá no caminho certo em todos os sentidos, mano. Foi um bom natural com o Ícaro, agora foi pro Darkside no lugar certo, mano. É muito bom o físico dele, hein? Impressionante, mano. Pensa, cara. Porra, muito bom. Tu não via moleque assim há... Não. 10 anos atrás, pô. Com essa idade, né? Nem hormonizado, viu, cara? Nem hormonizado. A gente conta aqui, o Manu Martínez, que é o dono daquele troféu ali do Mr. Universo, o maior, ele foi um destaque na época, assim, o pessoal reconheceu muito ele, porque ele com 20 anos tinha um físico incrível que não era normal. Hoje tem muitos moleques hormonizados bons com 20, 20 e pouco. Naquela época lá, uns 10... É muito raro achar. É muito difícil ver. Muito difícil ver. Sim. Não tinha. Então, porra... É muito bom o físico do moleque, hein? Parabéns aí. Edu, Eduardo? Adriel o nome dele. Adriel? Não sei por que que é Dudu. Ah, é Adriel Eduardo. Adriel, parabéns, mano. Parabéns, velho. Físico... Bom, bom. Muito foda, mano. Ó, e filosofia Kaysen, hein? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor que hoje. Não, aí já é demais. Aí já... Mas tá escrito ainda mil. Boa, boa. Aí já é demais. Não é cara representando aí. E aí 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 Obrigado.